Bom dia, queridos irmãos e irmãs. Vamos hoje meditar a Carta aos Romanos, capítulo 6, versículos de 12 e 18. 5. Oferecei-vos a Deus como pessoas vivas. Se tem um ponto no qual os cristãos deveriam fazer a diferença nesse mundo confuso, é mesmo a sexualidade vivida na luz de Deus, na luz do amor verdadeiro. 6. Sendo que nós somos uma coisa só, um corpo espiritual ou uma alma corporal, então pecar com o corpo é uma coisa muito grave. É idolatrar um vício, idolatrar um prazer que não se sustenta. 7. Trata-se de uma verdadeira idolatria prática. A boca canta louvores e o corpo se entrega às paixões. 8. Não podeis servir a dois senhores. 9. Amar a Deus com a alma e com o corpo é a vocação do cristão que deve resplandecer como filho de Deus íntegro no meio de uma sociedade depravada e maliciosa. 10. Na carta de São Paulo Apóstolo aos Romanos Irmãos, que o pecado não reine mais em vosso corpo mortal, levando-vos a obedecer às suas paixões. 10. Não ofereceis mais vossos membros ao pecado como armas de iniquidade. 11. Pelo contrário, oferecei-vos a Deus como pessoas vivas, isto é, como pessoas que passaram da morte à vida e põe de vossos membros ao serviço de Deus como armas de justiça. 11. De fato, o pecado não vos dominará, visto que não estáis sob o regime da lei, mas sob o regime da graça. 12. Acaso não sabeis que oferecendo-vos a alguém como escravos, sois realmente escravos daquele a quem obedeceis? 12. Seis escravos do pecado para a morte, seis escravos da obediência para a justiça. 13. Graças a Deus que vós, depois de terem sido escravos do pecado, passaste-se a obedecer de coração aos ensinamentos aos quais fostes entregues. 14. Libertados do pecado, vos tornaste-se escravos da justiça. Palavra do Senhor Graças a Deus Que o pecado não reine mais em vosso corpo mortal, levando-vos a obedecer às suas paixões. Não ofereçais mais vossos membros ao pecado a impureza às paixões. São Paulo é muito prático e concreto e devia lutar com um mundo que não é muito diferente do nosso, cheio de vícios e de hundos e vergonhosos. 15. Depois que uma pessoa se converte a Deus, a impureza é, sem dúvida, o primeiro gigante, o primeiro gulia que ele a deve derrubar. 16. Muitas pessoas boas tombaram por problemas ligados à impureza em campo sexual e, infelizmente, fizeram tombar também todos os que a seguiam. 16. Devemos prestar muita atenção porque a impureza, mesmo que não se apresente com uma devassidão, é uma serpente traiçoeira que silenciosa se arrasta e te envolve pior do que uma sucuri. 17. O nosso corpo é bom, é uma obra-prima de Deus. Foi Ele quem o fez, modelando-o pessoalmente com Suas mãos. Nesse corpo soprou o hálito de vida. 17. Cada parte do nosso corpo é obra das mãos de Deus. O corpo é feito para tornar visível nesse mundo o mistério invisível de Deus, diz São João Paulo II. 18. Cada um de nós é feito a imagem e semelhança de Deus, homem e mulher. 19. Portanto, é claro, diz São João Paulo II, que a sexualidade é a primeira imagem de Deus, como lemos na primeira página da Bíblia. 19. Irmãos, é lógico que o diabo se lança sobre esta obra-prima, esta imagem viva e maravilhosa de Deus e procura deturpar tudo. 20. O corpo, que é feito para amar, amar verdadeiramente e gratuitamente, como mamãe faz com o seu filhinho, 21. Esse corpo pode de repente se tornar instrumento do encardido, este corpo pode sugar amor mais do que dar, 21. Quer sugar o prazer mais do que amar. Esta é a tragédia. 21. Os pecados contra o sexto mandamento, os pecados de cobiça, de impureza, de devacidade, 22. São uma idolatria suicida, porque somente em Deus eu posso encontrar a minha plena satisfação em todos os sentidos. 22. Qualquer outro caminho leva inevitavelmente para as cataratas da morte. 23. O prazer a qualquer custo, esse é o veneno que o diabo inocula no coração das suas vítimas. 24. Assim, ao invés de ser instrumento do amor, os membros do corpo são oferecidos à injustiça, isto é, ao mal, tudo que não é de Deus. 25. O corpo se torna casa do egoísmo. O corpo, que é um instrumento de comunhão por excelência, se torna fonte de solidão desoladora. 25. São Paulo bem conhece quanto é traiçoeiro o vício da luxúria, e nós hoje podemos repetir isso com mais força ainda, devido ao acesso à pornografia. 26. Hoje mais do que nunca, a internet de banda larga te oferece pornografia de todas as formas, a cada segundo. 26. Por isso nós também, com São Paulo, podemos afirmar com força. 27. Irmãos, que o pecado não reine mais em vosso corpo mortal, levando-vos a obedecer às suas paixões. 27. Não ofereçais mais vossos membros ao pecado, como armas de iniquidade. 28. É interessante reler o que diz um psicanalista ateu, Eric Fromm, para entender que a palavra de Deus tem algo a dizer ao mundo inteiro. 28. A atração sexual cria no momento uma ilusão de união, mas sem amor, esta união deixa os dois estranhos, alheios e divididos como antes. 29. Muitas vezes os faz vergonhar um do outro e os leva a se odiarem, porque quando a ilusão acaba, eles se sentem alheios mais do que antes. 30. Assim ele continua, para muitas pessoas que não conseguem vencer a solidão, a busca do prazer sexual se torna um jeito de viver pelo qual se torna semelhante aos alcoólatras e aos drogados. 31. A relação sexual se torna uma tentativa desesperada de fugir da ansiedade que nasce da solidão. 32. E o resultado é uma sensação de isolamento que cresce sempre mais, pois o ato sexual sem amor não preenche nunca o abismo que divide duas criaturas humanas. 33. Assim termina Eric Fromm, e hoje podemos ver que a situação é pior, por causa da pornografia que se tornou um vício pessoal hediondo, entre aspas. 33. A missão Belém oferece a todos uma restauração integral de qualquer tipo de droga, mas depois de quase 20 anos, podemos dizer que a pornografia é uma autêntica, triste e trágica droga, considerada lícita, que literalmente faz apodrecer o cérebro. 34. Uma pessoa escrava da pornografia, reduz o seu cérebro a um bagaço podre, não consegue mais fazer 2 mais 2 igual 4, perde a memória, vive em outro mundo, escrava de um prazer frio, que a isola completamente do mundo e lhe faz perder todos os afetos mais queridos. 35. Podemos assistir aqui a um vídeo muito breve, muito forte, muito claro, que mostra como é surgiu esta serpente da pornografia. Hanna, tu não quer morrer com a carne, sabe? 35. Opa. 35. Felipe, a cena está lista. 36. Come on, it's dinner time. 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 76. Dear Heavenly Father Thank you for keeping our families safe. And thank you for this delicious meal that you have so graciously given us. And thank you for keeping our family close and so full of love for each other. E todos os abuelos que temos na família, que os cuidem muito. E também que toda a gente que necessita ajuda, que os ajude em Deus. E também para esta família, especialmente para todos. E não me lembro de Deus. E não me lembro de Deus. 40% das crianças nos Estados Unidos vão online. E a internet já ultrapassou a televisão como sua escolha de meio de comunicação. Diariamente, 2 bilhões e meio de mensagens pornográficas são circuladas. E diariamente, 47% das crianças recebem mensagens pornográficas não desejadas. Estatísticas mostram que a idade média de ver pela primeira vez a pornografia são 9 anos de idade. 90% das crianças entre 8 e 16 anos já têm visto alguma forma de pornografia. 77% dos adolescentes antes de 18 anos tinham visto na internet. E 80% dos 15 aos 17 anos foram expostos à pornografia extrema. De fato, a indústria adulta diz que de 20 a 30% do tráfico vem das crianças. Mais de 1 bilhão de páginas web pornográficas está apenas a um clique. Metade de todas as famílias cristãs relatam que a pornografia é um problema grave e que aumenta a infidelidade conjugal por mais de 300%. Ainda assim, 67% dos homens, 49% das mulheres, pensam que a pornografia é aceitável. Metade de todas as pessoas envolvidas em interações sexuais na internet perdeu interesse em relações sexuais com seus cônjuges. De acordo com uma pesquisa conduzida em agosto de 2006, 20% das mulheres sofrem da dependência à pornografia. Aparece bem claro, humanamente e espiritualmente, que somente o amor satisfaz uma pessoa. O amor verdadeiro, não o egoísmo camuflado de amor. Seguramente, você não encontra o amor em uma balada. O corpo se realiza plenamente quando nós realizamos a missão que ele tem. Seus músculos não servem para fazer academia e nem malhação. Servem para estender a mão ao pobre, ao necessitado. Servem para pegar no colo teu filhinho e dar amor a ele. Se você souber arrancar da tua cabeça o prazer egoístico, então você descobrirá a alegria imensa de gastar todas as tuas forças no amor. Depois do pecado, o nosso relacionamento interior e exterior, o nosso relacionamento com o nosso corpo, se tornou muito difícil. Deus fez pessoalmente para o homem uma veste. Nós devemos prestar bem atenção em como vestimos o nosso corpo. Quem gosta de andar mais pelado do que vestido está indo abertamente contra Deus, que lhe doa uma veste para se cobrir decentemente e não se oferecer como objeto de cobiça. O teu corpo não deve ser ocasião de cobiça se você quiser criar relacionamentos de amizade verdadeira. Quem olha para o teu corpo não olha para a tua alma e você não passa de um mero instrumento de prazer. Pelo menos não se venda a preço de banana para suprir sua carência. Tenha amor e respeito por você mesmo, por você mesma. Diante disso, podemos parar e nos perguntar Qual utilizo antigamente eu fazia do meu corpo? Quantas noites eu virei na balada, na gandaia? E agora será que não posso fazer o mesmo por Jesus? Será que virei frouxo de repente? Pense enquanto um drogado luta para se procurar uma dose? Será que eu não posso usar a mesma força para fazer o bem a quem precisa? Enfim, como posso utilizar hoje o meu corpo para Jesus? Para amar de verdade como ele fazia? Como posso colocar os meus membros a serviço do amor e da justiça que é a santidade? O meu corpo para o meu corpo para a gente? Depois dessa reflexão e meditação, vamos ler novamente a palavra que Deus hoje nos doa. Irmãos, que o pecado não reine mais em vosso corpo mortal, levando-vos a obedecer as suas paixões. Não ofereçais mais vossos membros ao pecado como armas de iniquidade. Pelo contrário, oferecei-vos a Deus como pessoas vivas, isto é, como pessoas que passaram da morte à vida e põe-vos os membros ao serviço de Deus como armas de justiça. De fato, o pecado não vos dominará, visto que não estáis sob o regime da lei, mas sob o regime da graça. Então, iremos pecar, porque não estamos sob o regime da lei, mas sob o regime da graça, de modo algum. Acaso não sabeis que oferecendo-vos a alguém como escravos, sois realmente escravos daquele a quem obedeceis? Seis escravos do pecado para a morte, seis escravos da obediência para a justiça. Graças a Deus que vós, depois de terem sido escravos do pecado, passastes a obedecer de coração aos ensinamentos aos quais fostes entregues. Libertados do pecado, vos tornastes escravos da justiça. Vamos agora parar um pouco para sublinhar as outras frases que mais falam ao nosso coração, à nossa mente, mais movem as nossas escolhas. Amém. 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 Estamos prontos agora para escolher o nosso propósito. Vamos pensar em tudo o que meditamos. Será que Deus está me pedindo uma escolha forte? Será que eu devo cortar com alguma coisa errada na minha vida? No utilizo do meu corpo, na expressão do meu corpo, no meu modo de vestir? Será que eu devo vigiar mais na internet, nas coisas que acompanho? Como posso colocar o meu corpo a serviço do Espírito Santo, a serviço de Deus, a serviço dos pobres? Amém. 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 de Jesus. Paz e alegria a todos. Oferecei-vos a Deus como pessoas vivas. Paz e alegria a todos. És aquele que me amou, com seu sangue me resgatou. Quero me prostrar aos Teus pés e reconhecer que só Tu és meu Senhor, meu tudo, meu Rei, meu Dono. Pra sempre Te exaltarei, pra sempre Te adorarei. És aquele que me amou, com seu sangue me resgatou. Quero me prostrar aos Teus pés e reconhecer que só Tu és meu Senhor, meu tudo. Meu Rei, meu Dono. Pra sempre Te exaltarei, pra sempre Te adorarei. Pra sempre Te adorarei. A honra, a glória, a força e todo louvor a Ti. A honra, a glória, a força. E todo louvor a Ti. A honra, a glória, a glória, a glória, a glória, a glória, a glória, a glória. Pra sempre Te exaltarei Pra sempre Te adorarei Meu Senhor Tu és meu tudo Meu Rei Meu Dono Pra sempre Te exaltarei Pra sempre Te adorarei Meu Senhor Amém 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 Obrigado.